Música Chuvas de bênção temos É a promessa de Deus Tempos benditos já temos Chuvas de bênção nos céus Chuvas de bênção Chuvas de bênção nos céus Muitas benditas já temos Chuvas rogamos a Deus Chuvas de bênção temos Tempos de vida, paz e perdão Os pecadores indignos Praças dos céus obterão Chuvas de bênção Chuvas de bênção nos céus Contas benditas já temos Chuvas rogamos a Deus Chuvas de bênção nos céus Chuvas rogamos a Deus Chuvas rogamos a Deus Chuvas de bênção nos céus 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 Chuvas de bênção nos céus